Modernidade, transparência, gestão eficiente, essas são marcas das administrações do PTB e explicam por que o partido é o que mais cresce em todo o Estado. A nova política requer coragem e compromisso com a ética e cidadania. É hora de caminhar ao lado da população e lutar de verdade por uma qualidade de vida para todos. Venha caminhar com a gente! PTB. Portas abertas para um novo Brasil. PTB. Portas abertas para um novo Brasil.